Olá, queridos rapaz, bom dia para você que está acompanhando o pastor Gilvan mais uma vez aqui na nossa programação abençoada. Que Deus abençoe poderosamente tua vida, tua casa e tua família. Chegamos na oração forte da manhã, graças a Deus. Eu quero externar minha gratidão a você que acompanha a gente aí nesta oração poderosa. Por favor, já deixa abaixo do seu pedido de oração, seu nome, que eu vou orar por vocês. Não é inscrito? Se inscreve no canal agora, por favor. Queridos, eu quero trazer para você meditar um texto bíblico que está no livro de Marcos capítulo 11, versículo 24. Portanto, eu lhes digo tudo o que vocês pedirem em oração. Creio que já o receberam e assim sucederá. Jesus Cristo, nesse texto, ele diz que aquilo que eu pedi vai me suceder, vai acontecer, vai de alguma forma vir ao meu encontro. Mas eu tenho que pedir o quê? Com fé. Tudo o que pedirem com fé e pedirem em oração a Deus. Neste versículo, Jesus enfatiza a importância da fé na oração. Tem muita gente que ora, mas pouca gente ora com fé. Por isso que você vê poucos milagres acontecerem. O que é pedir com fé? Acreditando que já recebeu aquilo que está pedindo. Está entendendo? É o que Jesus nos orienta. Ele diz que a cada oração que você faz com fé, ela será o quê? Atendida. A certeza de que nossas petições já foram atendidas. Ele diz mais. Demonstrando confiança inabalável em Deus. Porque quando eu peço com fé, eu mostro que eu estou confiando que Deus vai fazer. E é esse o motivo que Deus faz. Deus diz, meu filho não vai se decepcionar, porque ele está acreditando em mim. Você está entendendo? Deus honra a palavra dele quando você acredita nela mesmo e seja de uma forma invisível. Mas que você acredite. Esse é o segredo de que muita gente é abençoada, recebe milagres e outros não. Então eu quero que você prepare-se agora, mas prepare com fé. Algo que você vem já batendo nessa tecla. Só que agora vai ser diferente. Você vai fechar os olhos e vai se concentrar naquilo que você está pedindo e visualizar no momento de oração, duas mãos te entregando essa bênção. Senhor meu Deus e meu Pai, esta é tua palavra. Eu não estou inventando nada, Pai. Está escrito na Bíblia. E se está escrito aqui, meu Pai, eu creio que vai acontecer. Eu creio, meu Deus, que a ponte que está ligando essa pessoa do desejo dela ao objetivo é curta. E que ela vai conseguir. Porque o tamanho da fé dela é o tamanho da bênção. É o tamanho do milagre. Oh meu Deus, aleluia. Eu creio, meu Deus, que as portas vão se abrir. Eu creio, meu Pai, que o carro vai vir. Eu creio que a moto vai vir para essa pessoa que está pedindo. Eu creio, meu Deus, que a casa própria vai vir para a tua filha que está batendo na tecla. Eu creio nisso, porque é a fé que faz com que essa pessoa visualize agora, meu Deus. Honra a fé da tua filha. Honra a fé do teu filho. Eu creio que este homem vai se curar. Que essa mulher vai se curar. Que essa enfermidade não vai existir mais a partir de agora no corpo dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro isso, glória. Aleluia. Eu declaro isso, em nome de Jesus. Diga amém. Diga eu creio, recebo e agradeço. Em nome de Jesus. Bom dia para você na presença. O Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. O Deus de Amém.